Já no Havaí, o vulcão Mauna Loa, isso aí, continua a impressionar moradores e também turistas. A gente tem as imagens que mostram. Os curiosos subiram em uma colina para assistir a erupção do maior vulcão ativo do mundo. Haja coragem, hein? A lava já se aproxima da rodovia principal da ilha, o que pode gerar, claro, muito trânsito, muito congestionamento nas estradas. Você vê agora imagens, inclusive, ao vivo desse vulcão. O fluxo tem avançado a uma velocidade de cerca de 13 metros por hora. O Mauna Loa está a mais de 4 mil metros acima do nível do mar. E tem curiosos que ainda querem chegar mais pertinho para assistir. Não dá não, é melhor assistir mesmo online e à distância, só assim é bonito de ver.